Isso é o DJ do Brasal, viu? O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, não perde a linha Empina a bunda e começa a dançar Não perde a linha Olha pro DJ 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 Empina a bunda e começa a dançar Taca beijo nessas novinhas Empina a bunda e começa a dançar Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Empina a bunda e começa a dançar Não perde a linha Não perde, não perde a linha Isso é o DJ do Brasal, viu? Olha pro DJ Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Não perde a linha Olha pro DJ Olha pro DJ Empina a bunda e começa a dançar Taca beijo nessas novinhas Taca beijo nessas novinhas Empina a bunda e começa a dançar Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Empina a bunda e começa a dançar Não perde, não perde a linha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá